Olá, dame minha abuela, dança com duro Não me canse agora, que eu sou só de pensar Põe minha cabeça, dança com duro Para saber uma loucura, o amor é da rei a meu lado Ninguém vai ficar ferrado, quero ver mexer com duro Para saber uma loucura, o amor é da rei a meu lado Ninguém vai ficar ferrado Oi, 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 oi Seja morento, oi, 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 oi oi, oi Seja morento, me necesario, oi, 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 oi Seja morena, merency, da rei, oi, 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 oi